Essa foi a mitagem máxima, nem que esse vídeo não for pro ar, eu ainda assim vou colocar Eu ainda vou colocar isso com vídeo extra, ou nos buffers Putz Caraca, mano, tô bom Primeiro, olha se tá gravando, por favor, olha se tá gravando Tá bom, ask Por favor Tá sim, cara, tá sim Seu áudio também, né? Sim Foi o momento mais épico dos games Ah, essa é o Eico, confundi com a gelada Vou te dar umas dicas, ah, tinha uma forma mais fácil de passar essa fase, mas tudo bem Ai, droga Mano, eu acho melhor trocar de host aí da chamada, porque Por quê? Eu só acho só, daqui a pouco, eu tô pressentindo que daqui a pouco vou ter que desligar o computador Eu pressinto a presença do chinelo E o chinelo é mortal Caraca, chinelo é mortal mesmo, hein? Que é... Moeba magnética Beleza Dá uma pausa, troca de host e grava de novo Oi? Quer que eu deixe o Eico pra você? Ah, o Eico é fácil até Sim, mas eu vou te dar uma dica Não, mas faz aí pra gente progredir, não Progresso Progrede aí Faz o Eico Que bosta Tá bom Não dói que tem um controle lá em cima do... Qual a maneira mais fácil de passar o que você falou? William, depois eu vou ver com você uma hack de mar, ver se você conhece Legalzinho até Por cima é mais fácil? Sim Você aperta aqui E aperta lá E aqui E lá também O William usou o poder da telecinética pra ativar esse botão Porque eu não vi ele ativar Ô, louco, não faz isso Eu caí E eu vou morrer É, só que... Nossa Ele conseguiu Porque a ideia era você chegar aqui Chegando aqui tem mais uma asa Hora de morrer 5 curiosidades sobre... Cara Fala de novo, William Se eu não ver, você vai pegar os mãos dessa vez William, duas vezes você cagou nesse vídeo já Mano, o William é mito, velho O William é mito Não, mas... Isso não foi tão cagado quanto aquela hora, cara Sério mesmo Não, aquela foi Nossa Que hora, que hora, que hora Aquele foi o momento Não, eu vou gravar um vídeo separado Não, cara Você vai ter que ver depois disso Você vai ter que ver isso depois, cara Sim Aqui ela vai ver separada Deixa eu ver qual que é Só pra ver É melhor você se amar Porque essa aí é aquela sonregadia E é ruim É É de gelo A awesome Essa fase é chata A awesome é mais chata Caralho, negócio É um do que é alto O nome é incrível O nome é da hora O nome é legal Mas... E a fase é o inferno No Oi Bem, se eu pegar Tem um casco... Tem aquele casco lá É multicolor shell Droga Ah, é aquele que troca de coisas É Tecnicolor shell Isso Então, ele vai dar uma asa pra mim Daí eu faço a fase É, você pode fazer isso também Ele dá os três poderes, na verdade Sim Dá todos os poderes Dá o poder de tacar fogo Fazer earthquake E voar Sim Tipo, o que não faz... Eu tô preocupado mais com a asa dele Dane-se, dane-se o fogo e o earthquake Mais bichinha é o... É o do fogo Aí você me pergunta por quê Porque se você cuspir Não vai ter mais casco Agora Toma cuidado Com a segunda parte que eu tô fazendo O que vale a pena é ter o... Coisa do fogo Vai Pega aquele casco lá É... Tira aquele bicho do caminho Tira o bicho do caminho Tira esse bicho do caminho Tira o bicho do caminho É, peraí Earthquake Pá É, frô Não funcionou o Earthquake Afrocake É, mas... Nada que a língua do Yoshi não resolva Sim Pronto Agora eu faço a fase de boa Agora É bom você pegar a estrela, viu? Não Boa Acho que tem estrela Tem, tem estrela Aí nessa fase Eu sei, mas onde fica ela? É o primeiro bloco que você vê na frente Oi? Onde fica? Ah, então Você já respondeu Eu falei Eu não sei onde fica O primeiro bloco que vai na frente É o primeiro bloco que vai na frente Na sua frente Esse bloco é em cima Ai, droga É, por que você pegar ela Os peixes Então corre, nego Droga Pega ela Isso E mantenha Vou voar aqui Tenta, tenta Voar, voar Subir 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 E... Pronto Fez isso Cara, é tão chato Ficar aqui sem ver Eu me orgulhei muito Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou passar essa fase Oi? Não, o que o Red falou? Que é tão chato ver Tipo, ficar aqui imaginando O que deve estar acontecendo É, ele fica uma ansiedade É que nem eu ouvir jogo no rádio É que nem eu ouvir jogo de futebol no rádio Pode fazer a Ossam Não, mano Eu vou deixar a próxima fase Ouvir jogo de futebol no rádio é outro nível, mano Porque o cara fala muito rápido E o William tá vazando e passou Pela pena Ele tá voando e passou pelo casco Colocando o shell E daí E goooool Fala tão rápido Rápido, eu terminei Rápido, eu terminei E o Chaves também É, trouxa Roubei Roubou a bola E o William rouba a bola do atacante E ele vai partindo pelo meio campo Face palm Por que, Linker? Não Não, não, não Não faz isso, não Ah, perco Droga Tudo bem Tudo bem, mas tem uma flor Tem uma estrela Não, gol do adversário Tem um truquezinho que eu vou fazer aqui Primeiro, joga esse negócio Agora pula Não, não tem como fazer duas estrelas Porque a altura é muito baixa Pula, põe de ground Aí você vai e ganha Droga Rápido Eu já vi que eu vou me lascar aqui Me lascar aqui É isso Vai, voa Aí Era isso que eu ia fazer Foda Hum Rodrigo, articulado Ó o Luigi, correndo rapidinho Ele é o sonho Bônus game Sim, Luigi, é o sonho Eu não sei qual ponto que é a estrela Manda, velho Tanto faz Errou Não deu Totalmente Eu vou apertando o pneu doido Fez uma vida É Eu sei que eu vou conseguir 9, 9, 9 de vida mais tarde no jogo Então pra mim É fácil ter 9 vidas nessa fase aqui Ah, eu pensei que era pra cima que eu ia seguir Groovy Groovy é uma fase curiosa É a fase da intro do jogo Sim Sim Ah, é, sei Ah, ela é fácil Groovy é fácil A segunda parte é só Ela não é daquele lugar lá que se chama Special É Sim Vocês já estão lá, credo Sim Ah, tinha uma pena na reserva Eu podia ter de 100 É, também, né Tá bom, falta Groovy Falta... Aquela fase tem uma porrada de... Pokes Tem uma fuga de poucas Tem uma fuga de poucas Ah, agora eu sei... Falta Groovy, Mondo, Outragem e Funk É, faltou Outragem e qual? E outra vez ali em cima Tem alguma coisa ali em cima Cara, tem alguma coisa ali em cima Funk, não é funk, não É funk com Y Ah, tá Graças a Deus Cara, tem alguma coisa aqui em cima Na verdade, acho que é uma barreira Será? Deve ter nada de interessante, não Eu não consegui... Chegar ali em cima, não A tela não sobe Se você voar Ó, mas aí ela anda Ah lá, ela para numa parte Deixa a lasca de bacana no meio Que escorre Gostoso Tem um bloco aí de poder Você pega a estrela Aham Eu sei... Agora Droga Agora E aí Puxa É gol Nossa É gol Faz a ignorância É gol É mais fácil que o normal É gol Claro, o cara tem que fazer isso Sim Eu gosto desse truquinho Eu que desenvolvi ele Ui Tem que fazer esse truque, pô Eu que inventei ele Muito thanks Muito thanks Muito thanks Mondo Mondo Envoltei essa fase Porque ela é de letras Ah, tá Ah, mas ela não é tão complicada Ah, ok Mais ou menos Sim Se você não saber lidar com esse mamatelo aqui Que eu sempre achei que fosse um cara de touca É Morre Eu sempre achei que as mãos dele foram É uma pena Eu sempre achei que aquele cara era uma cabeça E em volta era uma touca com dois pompons jogando coisas Ups Quando era criança Eu achava que era um meio que esquimó Oi? Eu achava que era esquimó Então, você achava a mesma coisa que eu Ah Aham Então, por que vocês não falaram que eu não esquimó logo pra que valam? Ah, vou com um pompom e sei lá o que Ah, por que? Por que? Por que? Por que? Por que, Willy? Por que? Explico Por que? Porque sei lá Não, vou trazer essa piada de volta não O sei lá é a resposta pra tudo Sei lá, mano Solta agora Não, deixa pra lá Ele pulou por cima Como assim, véi? Agora, hein, cara, é o trejos É sua Ah, tudo bem, eu tô de Yoshi Oi Divirta-se Ele tá de Yoshi E agora você disse, hein Que aqui eu te quero Tô tirando onda de Yoshi e amarelo Cara, mas Tipo, você pode estar com o Yoshi Mas você não tá com o Luigi, mano Mas o... Mario Verde Luigi não, cara Mario Verde Mas... O Yoshi ajuda bastante aqui, viu? Ui! Vem cá, Yoshi! Pega-se, Yoshi! Obrigado Aí tem outro Yoshi também Caso que você pertence Roar Chupa Agora é hora de concentração, viu? Tem como fazer um linker com... Montado no Yoshi Então, tem como fazer um linker montado no Yoshi É só a gente... O linker montado... Cadê ele? Só pega o linker montado na Ipona e troca a Ipona pelo Yoshi Não, cara É só você jogar o Mario Kart 8 Eita! É só você jogar o Mario Kart 8 lá O que foi que aconteceu ali? Não funcionou, mas tudo bem Eu acho que é melhor você ruxar ou você fazer alguma coisa aí, como por exemplo, mata esse bicho Boa! Você precisa de um trampolim! Não, não Tá bom, tá bom Tá bom Precisa assim, caramba Ou trampolim ou então você pulando aqui Eu tô com você daquela torta, sério Troca! Eu prefiro a parte do... Pra que fazer isso? Ah, meu Deus Ah, é só... É verdade, Matheus É só fazer isso aqui Esses turbios hoje em dia eu te mandei, brincadeira Ai! Droga Tem que correr pro planície do negócio Ah É, é tipo o Kaiser Mario Run, run, run Essa fase é difícil, cara Ah, eu devia ter voado com tudo Mas não é tão difícil quanto a penúltima fase do Kaiser Mario 1 Quer saber? Você quer que eu voe? Vamos voar Vai? Ou não Ou não, a fase não deixa É o primeiro bicho que existe na fase da terra Legal, parabéns A fase não deixa você voar Sim, sim Deixa sim Esse foguinho tem no Mario Bros 3, não tem? Ah, pera, depois vai desligar, filho Não tem como você ver vídeo Eu consigo voar Mergulha Faz um mergulho Tem sim, ó Só eu favoritar e amanhã eu ponho pra você Amanhã você ir pra escola Tá, eu vou ter que fazer aquele truque que você falou Eu tenho medo desse truque Eu não gostei disso que você fez, Maria Vitória Ah, perdi o poder, mas tudo bem Agora não dá pra minimizar mais o... O problema é o Treasures e esses canos aí Carpadinho, carpadinho, carpadinho do poder O problema é quando ele... Valang Valang Ah, ah... Nossa... Tá bom Quase Tem um Yoshi aí Nossa, que atalho, hein Isso aí... Você sabia que esse caminho é mais comprido, né? Então não é um atalho Mais uma vez o Red está avulso no vídeo O Red está ensinando alguém ali Acho que é Vitória É porque o Red é um mestre, cara O Red está ensinando a irmã dele a ser gamer também Ode Pensando, pensando, pensando e pensando E eu descobriu uma coisa Ixi... Ode Ode Rage Não é um ataque É quando acaba o ataque Porque é Ode Rage Não, Matheus Matheus Por favor Shut up Chega Objection Pula Pula E termina Eu quase morri nessa fase Não Não, não precisa não Eu não sei o que já é o cena, não Já tivemos muito de o Ayrton Senna nesse vídeo Aquela fase da tubular também merece um cena Tá, essa é a Funk, cara Funk é fácil Funk é bem fácil Ainda mais se eu estiver com Yoshi Ainda mais se eu estiver com Yoshi Foi Ou ек